Maguda de D7, retoca a bandeira Eu vou te macetar, eu vou te caducar Hoje eu vou te mostrar a verdadeira magia Maguda de D7, retoca a bandeira Eu vou te macetar, eu vou te caducar Hoje eu vou te mostrar a verdadeira magia Maguda de D7, retoca a bandeira Maguda de D7, retoca a bandeira Maguda de D7, retoca a bandeira Maguda de D7, retoca a bandeira